você pode perceber que tem pessoas que vão ficar com medo, por exemplo, de ser roubado se der um arranhão no carro a pessoa já ficou triste a pessoa parece que idolatra mais o carro do que a esposa, os filhos isso aí, pessoal, é um apego material o desapegar material desapegar do material não é você não ter essas coisas, pelo contrário ao meu ver, nós temos o direito de ter tudo nós somos a obra-prima da criação, nós temos o direito de ter todo tipo de felicidade, todos os recursos financeiros dessa terra você que está me assistindo, você tem o direito de ganhar todo o dinheiro do mundo, de comprar o teu carro, apartamento, o que você quiser sobra dinheiro no mundo não é isso que eu estou falando, desapego material não é você ficar pobre numa casa passando fome e não ter as coisas, na condição de miséria não é isso, o desapego material voltando ao exemplo do carro, é que por exemplo, se esse carro, por exemplo fosse, caiu uma árvore, fosse destruído você, você que teve o desapego 100%, você iria pensar assim, ah, tá bom é só um carro, eu consigo comprar outro carros a gente compra de novo como há uma é limitado o poder de cocriação seu, de cocriar aquele carro novamente, ah, eu compro outro depois, isso é o desapego, mas o desapego vem porque você entendeu realmente a regra, você entende e sente que você pode criar aquilo quantas vezes quiser, o apego ao carro dessa forma de você ficar preocupado de perder e tal, de ficar até em depressão é o não entendimento dessas regras é uma consolidação da incapacidade de cocriação agora você entende porque que os discípulos de Jesus eles iam, iam, estavam perto de ser mortos, de ter a cabeça decapitada e tal, eles estavam orando e adorando sem nenhum tipo de preocupação porque entendiam que a morte não era um fim que a morte era uma transformação e eles já tinham visto o mundo espiritual mesmo estando em carne somente pelo entendimento e o desapego total, o desapego até da sua própria vida poder se ir a permitir a pessoa fazer aquilo ali então, tipo assim a lei do desapego ele é muito abrangente pessoal esse desapego material principalmente pra você que tá me assistindo que quer a base financeira você quer realmente criar você quer realmente ter prosperidade ter bastante dinheiro prosperar você que tá abrindo o seu negócio você que tem ambiente que tá desempregado quer ficar quer ficar empregado você primeiro vai ter que aprender a desapegar onde você confia 100% no todo que ele vai te dar o que você quer você colapsa a função de onda que é você faz o seu pedido e solta aquilo eu vou dar um exemplo muito bobo que aconteceu comigo esses dias que pessoal eu tenho pedido muito a Deus que me dê o entendimento que me dê o conhecimento pra poder passar pra vocês aqui que estão no meu canal e eu não tenho dúvida que o próprio Deus falando comigo fez essa situação acontecer pra que eu aprendesse por quê? porque quando você pede a Deus pra ah alivie o meu coração ou então é é tira isso de mim faz com que eu não haja assim Deus não vai tirar propriamente dito por exemplo você está em estado depressivo e pede pra ele tirar a depressão Deus não vai tirar a tua depressão porque você tem o seu livre-arbítrio Deus ele vai te dar a oportunidade pra você tirar a depressão é muito diferente então Deus dá a nós a oportunidade de crescimento o tempo todo primeiro que as pessoas não pedem se você não pedir como é que você vai receber? primeiramente então você precisa pedir e quando pedir fica atento que o próprio Deus o criador do universo vai dar a oportunidade pra você que está me assistindo a desenvolver a dádiva que você tanto quer então voltando ao exemplo é o seguinte eu tenho um um aparelho de barbear né e ele tem três três é cabeças né e o que acontece eu fui limpar lavar aquilo ali e eu deixei cair né aquela aquela uma das engrenagens que corta né é uma é uma lâmina não sei me referir mas acho que vocês entenderam deixa cair no chão e sumiu aí como eu tinha que fazer outras coisas né eu falei assim ah daqui a pouco aparece e pessoal não demorou muito aquilo ali estava sem tintes do meu do meu do meu computador que se eu ficasse procurando aquilo eu nunca queria achar e gastar um tempo absurdo mas eu soltei eu não empreendi força eu quero que eu quero achar agora só que a história não termina por aí não aí eu achei que coloquei em outro lugar aí é eu falei assim ah não vou vou encaixar agora na máquina não porque vai dar um vai dar um trabalho eu não tô afim vou fazer outra coisa eu deixei em cima do rack aí no dia seguinte na manhã seguinte fui procurar o negócio pra colocar que sumiu de novo aí aquilo me instalou por duas vezes aí eu falei assim ah eu vou usar a técnica do desapego eu não faço a mínima de onde tá também não vou procurar pelo menos imaginar aquilo vai aparecer hoje eu saindo da cadeira do meu computador pisei no negócio senti uma dor quando eu vi pisei em cima do negócio apareceu do nada magicamente eu nem assim é até difícil entender como aquilo ali foi parar ali então aconteceu aquilo duas vezes eu falei assim eu agradeço eu entendi a mensagem então olha só se eu ficasse procurando desde a primeira vez e procurando da segunda vez eu ia gastar horas e horas e horas e horas como eu desapeguei aquilo vem muito rápido entendeu pessoal então a lei do desapego é lei é lei do amor e é a lei que potencializa o teu carro seu apartamento seu dinheiro chegar é lei do desapego o desapego o desapego do desapego Obrigado.